Olá, pessoal! O que você está com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem ou não tão bem? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a aula. Hoje nós vamos começar uma nova unidade. Unit 3, at the fair. Pela imagem, você já consegue saber o que fair significa? Fair means feira. Observe que nós temos vários tipos de feira. A gente tem uma feira, por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos uma feira de mercado, não é? Que se chama open market. Nós também temos uma feira de brinquedos, ok? Você pode chamar de fair. Lembrem também que a gente tem feira de ciências, feira de roupas, vários tipos de feira. Repeat the word. Fair. Repitam aí comigo. Fair. Ok. What do you see in this picture? Tem algumas palavrinhas aqui que nós já aprendemos na unidade anterior. Vocês se lembram? Mother. Sister. Brother. Balloons. Balloons. Airplane. Conseguiu lembrar? Ok. Look, here we have some toys. Nós temos alguns brinquedos aqui. This is a merry-go-round. Merry-go-round. Repeat. Merry-go-round. This is an airplane ride. An airplane ride. Airplane ride. How many airplanes do you see? Quantos airplanes você vê aqui na imagem? Let's count. One, two, three, and four. Four airplanes. Look. This is a train ride. A train ride. Train ride. Do you like to play in the merry-go-round? Você gosta de brincar na merry-go-round? Yes or no? Se a resposta for yes, você vai responder yes, I do. Se a resposta for no, você vai dizer no, I don't. Do you like to play in the airplane ride? Você gosta de brincar aqui no airplane ride? Yes, I do. Or no, I don't. Do you like to play in the train ride? Yes, I do. Or no, I don't. Quando voltarmos às aulas, eu quero saber as respostas todas de vocês, ok? Look, who's this? This is a clown. A clown. Do you like clowns? Você gosta aqui dos clowns? Yes, I do. Or no, I don't. Look. These are balloons. Balloons. What color is it? It's blue. Blue. And this one? It's green. And this balloon? What color is it? It's red. Very good. Now, look at the boy. What is it? It's popcorn. Repeat. Popcorn. Do you like popcorn? Você gosta de popcorn? Yes, I do. Or no, I don't. I like popcorn very much. Eu gosto muito de popcorn. And you? Now, get your student book and open it to page 27. This is the student book. Now, let's review the words. Vamos agora revisar aquelas palavrinhas que aprendemos nessa última imagem. What toy is it? Que brinquedo é esse? What toy is it? This is a merry-go-round. A merry-go-round. Repeat. Merry-go-round. What is it? It's an airplane ride. An airplane ride. Who's this? Sorry. Who's this? It's a clown. It's a clown. Look. It's a flower. What sense does he use? Qual é o sentido que ele está usando aqui? Você se lembra do nosso último vídeo? He sees a flower. He sees a flower. What toy is it? Que brinquedo é esse? It's a train ride. A train ride. What are these? These are balloons. Balloons. How many balloons do you see? Quantos balloons você vê aqui? One, two and three. Three balloons. Three balloons. What is it? It's popcorn. Popcorn. Now, I will say a word and you're going to point... Volta do I will say. I will say a word. And you have to point the picture in your book. Ok? Então, eu vou dizer uma palavra e você vai apontar aí para a imagem correta no seu livro. Balloons. 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 These are balloons. These are balloons. A merry-go-round. A merry-go-round. What is a merry-go-round? What is a merry-go-round? This is a merry-go-round. A clown. A clown. Who's the clown? This is a clown. A train ride. A train ride. This is a train ride. An airplane ride. Airplane ride. Very good. This is an airplane ride. And the last one, a última, para a gente terminar aqui. Popcorn. Popcorn. Very good. This is popcorn. E aí, vocês conseguiram acertar, apontar para a imagem certa? Se você quiser, você pode fazer também mais rápido, ok? Pede aí ajuda para a mamãe, para o papai. Já aproveita e ensina para todo mundo que está em casa, ok? Now, turn to page twenty-eight. Agora você vai mudar para a página vinte e oito do seu livro. Look at the picture. Who are they? Quem são eles? They are clowns. Clowns. Observe que cada clown, ele está expressando um sentimento diferente. Você percebeu aqui pelo rostinho deles? Let's find out. Vamos descobrir aí o que cada um deles está sentindo. How does he feel? Como ele se sente? How does this clown feel? Como é que ele se sente? He is happy. Happy. Então, agora eu quero que todo mundo aí dê um sorriso bem bonito. Happy. He is happy. How does this clown feel? Como esse clown aqui está se sentindo? Sad. Sad. Now, eu quero que todo mundo faça aí uma carinha bem triste. Sad. How does this clown feel? Como esse clown aqui está se sentindo? Mad. He is mad. Agora eu quero que vocês façam uma carinha aí de bravo, ok? Mad. And how does this clown feel? Como ele está se sentindo? He is scared. Scared. Agora eu quero que todo mundo faça uma cara de assustado. Ok? Let's play a game. I will say a feeling. And you will act it out. Ok? Então, eu vou dizer um desses sentimentos. E você vai fazer aí a expressão em casa, ok? Vamos treinar antes de começar. Happy. Sad. Mad. And scared. Ok? Happy. Scared. Mad. Happy. Sad. Scared. Mad. Mad. Sad. Scared. Sad. E aí, vocês conseguiram? Let's do it faster. Vamos fazer agora mais rápido. Happy. Scared. Mad. Sad. Sad. Scared. Happy. Very good, kids. Vocês podem brincar com esse joguinho em casa quantas vezes você quiser. É só ensinar para a mamãe o que cada um desses sentimentos significa. Ok? Look at the pictures. This is a square. A square. What color is it? It's red. Red. It's a red square. What is it? It's a triangle. A triangle. What color is it? It's orange. Orange. What is it? It's a circle. A circle. What color is the circle? It's blue. Sorry. It's blue. What is it? It's a rectangle. What color is it? It's purple. Purple. A red square. An orange triangle. A blue circle. And a purple rectangle. Now look at the bottom. Observe aqui no final da página. Can you see the colors? Você consegue ver aqui as cores? What color is it? It's orange. What color is it? It's red. And this one here? It's purple. What color is it? It's blue. Blue. Você percebeu que cada uma dessas formas tem uma dessas cores aqui? You're going to draw a line. Ok? Between the shape and the right color. Então você vai desenhar uma linha entre as formas e a cor correta. Ok? Look. What color is it? It's red. Is this red? No, it's not. Is this red? Yes. Draw a line. Look at the triangle. What color is it? It's orange. Is this orange? Orange? No. Is this orange? No. Is this orange? Yes. Draw a line. Os outros dois vocês vão fazer aí em casa. Certo? Now, look at these pictures. These are toys. Estes são alguns brinquedos. Você tem algum desses brinquedos? Ou já brincou com algum deles? This is a train. A train. Do you like trains? Você gosta de trains? Se a resposta for sim, responda yes, I do. Se a resposta for não, você responde no, I don't. This is a teddy bear. A teddy bear. Do you like teddy bears? Yes, I do. Or no, I don't. This is a doll. A doll. Do you like dolls? Yes, I do. Or no, I don't. This is a boat. A boat. What color is the boat? It's yellow and orange. Do you like boats? Yes or no? No, this is a puppet. A puppet. This puppet is a tiger. Olha só, esse puppet é um tigre. Do you like puppets? Você gosta de puppets? Yes or no? And this is a game. A game. Do you like to play games? Você gosta de brincar, de jogar alguns jogos? Yes, I do. Or no, I don't. Ok, very good kids. Now, pause the video and practice these words. Então, agora você vai praticar todas essas palavras aqui. Todos esses brinquedos. Se você estiver em casa, você pode pegar esse brinquedo e falar o nome. Ok? Apontando para o brinquedo. O que você vê aqui na imagem? Nós já aprendemos três dessas imagens e nós já aprendemos o nome. Você se lembra? This is a clown. A clown. What is it? It's popcorn. Popcorn. What is it? It's a balloon. A balloon. And what is it? It's cotton candy. Cotton candy. Ok? What color is it? It's pink. Pink. Look. How many clowns do you see? Quantos clowns você vê toda vez que eu perguntar how many? Eu quero saber a quantidade. Ok? How many clowns do you see? Let's count. One. Just one clown. How many boxes of popcorn do you see? Let's count. One. Two. Two boxes of popcorn. Look at the number. Observe o número. Number two. How many cotton candies do you see? One. Two. Three. Three cotton candies. And how many balloons? One. Two. Three. And four. Four balloons. One. Two. Three. And four. Now. Trace the numbers. Agora você vai contornar esses números aqui. Você pode usar um lápis colorido. Ok? You can use a colored pencil. Look at here. Look at these pictures. These are things we can find in a fair. Então aqui, volta dessa parte aqui das imagens. Look at these pictures. These are things we can find at the fair. Então aqui são coisas que encontramos na feira. Vocês se lembram que a gente falou das feiras, das diferentes feiras? These are tickets. Tickets. Pra que a gente usa o ticket? Pra brincar em algum brinquedo, não é? A gente tem que comprar antes de brincar naquele determinado brinquedo. How many tickets do you see? Quantos tickets você vê aqui? One. Two. Two tickets. What is it? It's water. Water. Repeat. Water. What is it? Aprendemos também. Lembra lá, se você quiser, você pode voltar o vídeo pra responder essa pergunta. What is it? It's a cotton candy. Cotton candy. Do you like cotton candies? Você gosta de cotton candies? Yes, I do or no, I don't. This is money. Money. A gente precisa do money pra comprar os tickets. A gente precisa do money pra comprar os tickets. This is soda. Soda. Soda means refri, refrigerante. Do you like soda? Yes, I do or no, I don't. And this is candy. Candy. Do you like candy? Yes, I do or no, I don't. Tenho quase certeza que todo mundo aí vai responder, yes, I do. Quando voltarmos às aulas, eu quero saber se vocês gostam aqui, se vocês não gostam. Ok? Então, treinem direitinho as respostas. Turn to page 30. Então, você vai mudar aí para a página 30. Look at the picture. What do you see? O que você vê aqui na imagem? Tem algumas coisas que nós já aprendemos. This is a mother. Mother. And here. Você consegue identificar o que é isso? Só pela sombra? It's a merry-go-round. A merry-go-round. This is a mouse. A mouse. This is milk. Milk. And this is a moon. A moon. All these words have something in common. Então, todas essas palavras aqui têm alguma coisa em comum. What is it? All these words begin with the letter M. Então, todas essas palavras começam com a letra M. Letra M. Mother. Mouse. Merry-go-round. Moon. And milk. Find your unit 3 stickers. Sorry. Yes. Find your unit 3 stickers. Então, você vai procurar os adesivos da unidade 3. Tá? Look. This is milk. And this is a merry-go-round. Então, qual desses adesivos você vai colar aqui? Find your unit 3 stickers. Então, você vai encontrar aí os adesivos da unidade 3. Look. This is milk. And this is a merry-go-round. Then, stick in the right place. Agora, você vai colar o adesivo no lugar correto. Ok? It's time to practice. Agora é a hora de praticar o que aprendemos hoje. Get your workbooks. Get your workbooks. Livro de atividades. And open it to paid 18. Paid 18. Na página 18. Look. Color and say. Você vai colorir essa imagem. Faça um desenho bem bonito, bem colorido e bem caprichado. Tá bom? What do you see in this picture? O que você vê aqui nessa imagem? Que nós já aprendemos. Observe que apenas os... Você pode colorir com qualquer cor que você quiser. Mas observe que esses 3 balloons aqui, eles têm uma cor indicada. Pink, purple and orange. Ok? Então, apenas esses 3 aqui você vai pintar com a cor indicada. O restante você pode colorir do jeito que quiser. Ok? Now, turn to paid 19. Que brinquedo é esse? It's a merry-go-round. A merry-go-round. Look at the shapes. Observe aqui as formas. What is it? It's a circle. What is it? It's a square. What is it? It's a triangle. What is it? It's a rectangle. Now, trace the big triangle. Agora você vai contornar aqui esse big triangle, né? Esse triângulo grande. Depois você vai desenhar uma linha ligando as formas que são iguais. Ok? Draw lines between them. Then, color your picture. Depois você pode colorir a sua imagem. Now, turn to paid 20. Na página 20, observe aqui. Who are they? Quem são eles? They are clowns. Clowns. Cada um deles está representando aqui um sentimento diferente. Describe the clown's feelings. And draw a clown. Então, aí, pra mamãe, pro papai, ou quem estiver com você em casa, você vai descrever qual é o sentimento de cada um desses palhacinhos. What does he feel? Como ele se sente? Is he happy? Ele está feliz? Is he happy? No. Is he mad? Ele está bravo? No. Is he sad? Ele está triste? Yes. He is sad. Então, você vai falar aí pra mamãe. Sad. He is sad. E o restante dos palhacinhos, você vai fazer a mesma coisa. Then, in this big rectangle, you're going to draw a clown. E aqui você vai desenhar um clown. Faça um clown bem bonito e diferente. Então, a primeira coisa nessa atividade é contar aqui os objetos, os itens. This is an airplane. How many airplanes do you see? Quantos airplanes você vê? One. Just one. These are balloons. How many balloons do you see? Quantos balloons você vê? One. Two. Three. Three balloons. How many clowns do you see? One and two. And this is a boat. A boat. How many boats do you see? One. Two. Three. And four. One. Two. Three. And four. Cut the numbers and glue in the right place. Então, você vai cortar aqui esses números e colocar na figura correta. Então, aqui tem one airplane. There is one airplane. You glue the number one. Então, aqui você vai colar o número um. E o restante também vocês vão fazer sozinhos. Now, turn to paid. Turn to paid. Twenty-two. The last activity. Ok? A última atividade de hoje. Say. Então, primeiro a gente vai repetir as palavras. What is it? It's a lollipop. Lollipop. What is it? It's a merry-go-round. Merry-go-round. What is it? It's a monkey. A monkey. What is it? It's milk. Milk. What is it? It's a mouse. A mouse. What is it? Vocês se lembram? Nós estudamos isso na primeira unidade. It's a ball. A ball. Now, circle items that begin with M, as in merry-go-round. Agora você vai circular os objetos que começam com a letra M, como a merry-go-round. Is the word lollipop begin with the letter M? Aqui, lollipop começa com a letra M? No. The word milk begins with... Does the word milk begin with the letter M? Yes. Milk. Circle milk. The rest of the words you're going to finish by yourself. Então, aqui agora vocês vão terminar sozinhos. Mouse, ball, and monkey. That's it for today, kids. É só isso por hoje. Treinem bastante essas palavras. Eu quero todo mundo com as palavras na ponta da língua. Ok? Bye-bye. E aí